Eu vou começar com a Nayara Moura, você vai saber agora, começa hoje o processo de renovação de matrículas para estudantes veteranos da rede municipal de Goiânia, ou seja, estudantes que já estudam na rede municipal. Esses são os veteranos, não os novatos. Nayara Moura, bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham, isso mesmo. Aloares, começa hoje o processo de pré-matrícula para os que já estudam na rede municipal de ensino e essa pré-matrícula pode ser feita na própria unidade que esse aluno estuda. A mudança, na verdade a novidade, é que a Prefeitura de Goiânia antecipou esse ano, viu, em relação ao ano passado, antecipou a data, ou seja, os pais vão ter um tempo maior para fazer essa pré-matrícula. Eu vou conversar agora com a chefe de gabinete aqui da Secretaria Municipal de Educação, a Débora Quixabeira, que vai contar mais pra vocês que estão assistindo a gente, pros pais também ficarem em dia com horário, com documentação, como que esses pais devem matricular, garantir a matrícula desses alunos que já estudam na rede municipal de ensino. Bom dia ainda, né? Bom dia. Então, hoje começa o processo de renovação de matrículas dos veteranos. Então, os responsáveis, os pais das crianças que estão na nossa rede, já estudando hoje, eles já podem iniciar o processo de renovação de matrículas nas nossas escolas, nos nossos CMEI. Agora, Débora, o que é preciso levar, que não pode faltar, pra esse pai, essa mãe, esse responsável, a gente sabe que é muito ocupado, não perder viagem? Verdade, essa documentação é importante. As crianças que já estão na rede, elas já têm toda uma documentação dentro da escola, mas nós precisamos de renovação de endereço, é importante que os pais possam levar, e também o número do CPF da criança. Agora, pra aquelas famílias que, por exemplo, ou já mudaram, ou vão mudar, tem interesse em transferir o aluno de escola, mas continuando aqui em Goiânia, né? Como que deve proceder? A transferência das nossas crianças, as que já estão na rede municipal, querem continuar na rede municipal, mas em outra localidade, em outra unidade escolar, ela vai ser realizada a partir do dia 18 de dezembro. Então, hoje, apenas renovação, começa hoje, vai até dia 30, a renovação de quem quer ficar na mesma unidade. A partir do dia 18, quem está na rede e quer transferir-se para outra unidade educacional. Agora, o seguinte, aquele pai, pra ele poder ficar atento a horários, tá, Débora? Porque a gente sabe que muitos pais trabalham e, às vezes, não conseguem ir no horário comercial. Vai funcionar até que horas essa pré-matrícula? Outra pessoa, com algum documento, pode fazer um tio, uma tia, por exemplo. Como que funciona? Até pra gente deixar esse pai que trabalha muito, muito bem informado. A escola, ela começa o atendimento, a escola, o CMEI, ela começa o atendimento às 7 da manhã. No horário de almoço, é possível fazer essa renovação. E aí, no momento, inclusive, que vai levar ou buscar a criança, o pai pode fazer isso, o responsável pode fazer isso. Mas fica aberta até às 17 horas. Mas, se tiver alguma dificuldade, basta entrar em contato com a diretora da unidade escolar, com o diretor, e isso vai ser organizado, viu? Não tem nenhum problema aí, quem está com falta de tempo, a gente consegue organizar isso também. Agora, Débora, a gente sabe que a gente está falando da pré-matrícula dos veteranos, mas o pessoal é curioso, já quer saber dos novos alunos. Eu sei que você está com um cronograma aí. Você pode divulgar pra gente esse cronograma de matrícula da educação? Bom, nós vamos começar o cadastro antecipado, pra quem quer ingressar à rede, no dia 4 de dezembro. É importante, porque a procura por CMEI, sobretudo, ela é muito grande, procura por Escola de Tempo Integral também. Então, no dia 4 de dezembro, é importante que os responsáveis façam essa pré-matrícula. Porque quando for exatamente o início das matrículas, o fato de estar com o pré-cadastro preenchido, já ajuda e agiliza no momento de solicitar a vaga. Agora, você chama atenção também pra fazer isso o quanto antes, pra não deixar pra última hora, porque vira aquele tumulto, né? É, o cadastro antecipado, ele fica por durante o ano aberto. Mas, para o período da matrícula mesmo, que começa no dia 8 de janeiro, vai ser importante que esse pré-cadastro já esteja preenchido. Você falou dessa questão da matrícula, e também no dia 8 de janeiro começa a matrícula pros novos alunos, não é isso? Isso. A partir dessa confirmação, no dia 11 de janeiro já acessa pra CMEI e 8 de janeiro acessa pra escola. Vai ter mais vagas pra CMEI esse ano? Você tem já essa informação? Pro próximo ano, quer dizer? Nós estamos ampliando o número de vagas, estamos, nessa semana a gente consegue fechar o número de vagas que a gente amplia para a rede. Tanto para a CMEI quanto para escolas, pra gente já informar a população. E estamos fazendo todo um trabalho pra que o máximo de vagas seja oferecido, especialmente pra CMEI. Tá certo, Débora. Obrigada, viu, pelas suas informações. Um ótimo dia pra você. Ô Luaris, como disse a Débora, né? Quanto mais rápido possível esse pai, esse responsável, fizer essa pré-matrícula, vai adiantar muito o processo. Se tiver alguma dúvida ou dificuldade em horário, é só conversar com a diretora da unidade que o filho estuda. E aí, uma conversa, ele consegue agilizar ali e ver como que ele pode fazer essa matrícula mais rápido possível. O importante, então, fica essa informação. Os alunos que já estudam na rede municipal de educação aqui de Goiânia, já podem fazer essa pré-matrícula, viu, pra garantir a vaga do ano que vem. Qual que é o déficit? Quantas vagas, quantas crianças devem ficar aí sem vagas em Goiânia pelo levantamento da secretaria, né, Ana? Débora, o Oluaris tá fazendo uma pergunta pra saber do déficit, né? Quantas crianças devem ficar sem vagas, sem o CMEI, principalmente, porque a gente sabe que o ensino fundamental, ele é obrigatório a criança estudar. Agora, no CMEI, você já tem esse levantamento, apesar dessa ampliação de vagas, você já sabe mais ou menos quantas crianças devem ficar sem essa vaga? Não, o cadastro antecipado, ele serve para que nós, aqui na secretaria, já façamos um planejamento aí de onde a gente amplia número de vagas, onde é que a gente abre uma salinha de um agrupamento de acordo com a faixa etária. Então, a partir desse cadastro é que a gente realmente tem o número de fila de espera, diríamos assim. Hoje, atualmente, esse ano, você tem esse número? Hoje, nós temos cerca de 8 mil vagas, de 8 mil pessoas, 8 mil crianças na fila de espera. E a expectativa é diminuir isso, pelo menos, pela metade? Sim, nós não temos ainda qual seria o número exato, mas fechamos com isso nesta semana e a Prefeitura tem trabalhado para ampliar mesmo. Assim, já retomamos obras paralisadas, nós já estamos concluindo outras obras, abrindo salas em CMEI, então, o nosso trabalho é justamente para que essa fila diminua. Tá certo, Débora. Obrigada mais uma vez, Aloares. Então, como a Débora respondeu, hoje o déficit é de 8 mil, então, vagas, né, que as crianças não conseguiram, 8 mil crianças esperando vagas. A expectativa é diminuir isso no próximo ano, Aloares. Obrigado, Nayara. 8 mil crianças aguardando vagas em CMEIs, em Goiânia, né, e o grande problema é que a maioria dessas crianças não está ficando o dia todo. Isso é um trabalho para o pai. Qual é o pai que pode estar 5 horas na porta de um CMEI para buscar o filho? É preciso rever isso, gente. Pelo amor de Deus, se a família já leva a criança para o CMEI, porque não tem condição de pagar ninguém para cuidar, não tem condição de ficar. Qual é o trabalhador que é dispensado para estar 5 horas da tarde, pega 2, 3 ônibus, para estar 5 horas da tarde no CMEI para pegar as crianças? Acho que é preciso rever esse horário aí. Obrigado, Nayara. Muito obrigado. Obrigado.